Salva-te! E Jesus me deu a minha coroa, coroa e seus filhos, minha coroa, coroa de glória. Vamos! Coroa, minha coroa! E Jesus me deu a minha coroa, coroa e seus filhos, minha coroa, coroa e seus filhos, minha coroa. E Jesus me deu a minha coroa, coroa e seus filhos, minha coroa, coroa de glória. Coroa, minha coroa Jesus, Jesus, minha coroa Coroa, seus filhos, minha coroa Coroa, minha glória Coroa, seus filhos, minha coroa Coroa, minha glória